Fala galera, aqui é Leandro e você está no canal LXGAMES Pessoal, hoje vamos aqui para vocês, Watch Dogs Legion Esse jogo foi lançado no dia de hoje e já trazemos aqui para vocês em primeira mão como sempre Ok? Se não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificações para não perder nosso conteúdo que é top, viu galera? Então sem mais, dá logo, deixa rolar Qual a situação? A segurança do perímetro caiu, mas tem vários amiguinhos voadores por aí Puta merda Dalton, não temos tempo Se não tivesse se apressado, eu teria Já pensou em deixar essas ameaças de segurança para as autoridades? Essa é boa, Bagley É mais fácil o governo nos prender por tentar ajudar do que fazer alguma coisa que preste Vamos resolver nós mesmos Cuidado, Dalton Bagley, está detectando preocupação na voz da Sabine? Excelente, falar de sentimentos com o computador, isso explica muito Calem a boca e voltem a trabalhar Lá está ela A segurança por este é merecida A entrada a sua está protegida Os perfis têm uma criptografia pesada, sem informações para identificar Fantasmas do sistema Isso doeu mais em você do que em mim Vê se faz o favor de ficar quieto, Dalton Se não atirarem em mim, eu não atiro de volta Que tal? Tchau Se rende logo Isso aí, maluca, isso aí Seu saco de pelanca inútil Liberta em Londres, liberta em Londres Liberta em Londres, liberta em Londres Isso, revolva a nossa cidade Que maravilha Ok, chegamos aqui no ponto para hackear Agora falta o quê? Tem um monte de equipamento do DedSec aqui Qual será a intenção disso? O quê? Como conseguiram acesso a isso? Não sei Mas alguém quer fazer parecer que o DedSec esteve aqui Merda, é melhor você ter muito cuidado, Dalton Quem são esses homens de preto, afinal? Não dá para identificar Deve ser essa a intenção Ai, caralho O lugar inteiro está pronto para explodir Caramba, esses recipientes Bagli, isso é... Nitrogênio RDX Suficiente para demolir o parlamento Consegue localizar o detonador, Bagli? Não exatamente Mas tem um dispositivo transmitindo Uma cacetada de dados criptografados no andar de cima É esse mesmo Estou a caminho Bagli, não é o detonador ali? Não, mas é um transmissor Que está enviando um sinal para algumão É melhor ir na furtividade aqui, ô galera Andar de cima Desgraçados vão explodir o parlamento E colocar a culpa na gente Não se você acessar o detonador antes deles O velho é um bom chute Bem na Câmara dos Comuns Esses homens de preto Têm que ter culhões Para se organizar no centro do governo E até a Câmara Achei o detonador E sem dúvida funciona Bagli, me ajuda aqui com isso Sim, mas infelizmente eu não tenho acesso Merda! Não temos chance nenhuma sem o Bagli Espera, talvez eu consiga Fui treinado para invadir sistemas do MI5 Você é cheio de surpresas Não perde tempo Beleza, Bagli, vá em frente Entrei E as bombas se armaram por conta própria Isso vai complicar as coisas Puta merda Dá para desarmar ou não? É claro que sim Mas posso acabar acionando outro mecanismo E vaporizar você no processo Fique avisado Isso vai atrair a segurança na sua direção, Dalton Temos companhia nos fundos Merda Dalton, a coisa está esquentando aqui na sede Quanto tempo isso vai levar, Bagli? Depende de quantas vezes você me interrompe perguntas Isso aí, pessoal Chegou a hora do show A coisa vai ficar séria Porra Parece que a gente vai ter ação aqui, galera, agora L2 para mirar e R2 para atirar Vou trocar uns tiros, né? Novidades, Bagli Digamos que estou impressionado e irritado com a sofisticação do sistema de segurança Ainda estou tentando Ah, legal Gostei dessa Ultrapassei a segurança Agora estou vascurando terabytes de códigos Para encontrar a verdadeira sequência de detonação Eita Vem a galera aí Aqui é o cara ali, se ligaram? Já foi outro ali Legal Ah, esse combate aqui eu estou gostando Ah, esse combate aqui eu estou gostando Probleminha Dalton Precisarei da ajuda dos seus membros corporais Já eliminei eles O que houve? Há três slots à esquerda Um deles é o receptor Você precisa puxar o fio do controlador, entendeu? Tá de sacanagem? Nunca falei tão sério Puxa o fio Se isso me explodir eu Bombas desarmadas Tá vendo? Não foi tão ruim, foi? Bagli seu filho da mãe Quase tive um ataque do coração Oh, oh, que porra é essa que eu estou vendo? Pelo visto o parlamento não é o único alvo Mais bombas estão sendo acionadas Na tela, Barbie Merda, temos que divulgar isso Tem que evacuar esses locais Estão espalhados por toda Londres Não vai dar tempo Mas a minha irmã está na conferência da toa Temos que fazer alguma coisa Detectei um transmissor no telhado Enviando um sinal para outros locais com bombas Se conseguir chegar até ele Posso desarmar tudo Sabine? Merda Dalton, eles entraram Vai, para o telhado Vai até a antena do telhado Aqui é só para se esconder Sabine, o que está acontecendo? Estamos sendo invadidos É uma chacina O protocolo manda apagarmos tudo Incluindo o Bagli Eu preciso dele para o transmissor Eu sei Mas se pegarem ele Terão acesso a tudo Nomes, operações, locais Tá Eu vou fazer a moda antiga então Apaga ele Sim, me apague Anda logo, Sabine E depois dá o fora daí Porra Certo, o Bagli já era Você está por sua conta Dalton, se tudo der errado Não vai Te vejo no ponto de encontro Eu prometo Boa sorte Eu vou fazer a moda antiga Eu vou fazer a moda antiga Eu vou fazer a moda antiga Boa sorte Eu vou fazer a moda antiga Eu vou fazer a moda antiga Já peguei um ali. Reforço! Preciso de reforço imediatamente! Vou chegar uma coisa lá no alto. Preciso de ajuda! Merda! Me protegei! Por que eu me pôde? Eu vou conseguir separar! Ah! Eu tô levando tiro! Acaba com isso! Já fiquei ruim aqui, galera. Bora bloquear ele aqui. Eu vou investigar. Acho que eu vi alguma coisa. Dá uma olhada. Me cobre! Mata pra... NÃO! Ah! Ah! Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Estou impressionado. Mas que porra é essa? Ainda acha que está aqui para salvar Londres? Acho que isso não vai acontecer. Você está aqui para ajudar num trabalho importante. Trabalho importante? Matar milhares de... Exatamente. Para salvar o mundo. Sabe que muitos ronvinos já morreram, né? Pela peste, pelo grande incêndio, pela blitz. Uma pena. Mas a destruição sempre conduziu à cura. E ela começa hoje. No dia 0. Está na hora de um incêndio total? Não. Meu Deus. Matou o artista, foi? Tenso, viu, galera? Uma série de explosões devastou três locais em Londres. As autoridades orientam os residentes a permanecerem em suas casas enquanto a situação se desenrola. Ainda não recebemos um número oficial de vítimas. Pessoas se reuniram e iniciaram uma marcha com velas para que milhares de famílias pudessem expressar seu luto e, em geral, a cidade inteira. Londres está completamente focada em uma coletiva de imprensa na Downing Street, onde Nigel Cass, CEO da Albion, empresa militar privada, recebeu um mandato para defender Londres. Cass prometeu caçar o DedSec. Olha, um grupo terrorista. Deathsag. Logo de cara, já vimos que tem essa trama aí, né, galera? Um grupo terrorista. Parece que tomou o comando aqui de Londres e agora os hackers vão ter que lutar contra esse grupo terrorista. Na primeira impressão, eu posso dizer aqui que graficamente ele está em um nível aceitável, né? Os gráficos estão bonitos. A jogabilidade está muito parecida aí com o Watch Dogs 1 e 2. Já vimos que tem o combate corpo a corpo. Tem também com arma, né? Arma curta e arma longa, já vimos aí. E o foco do jogo é no hackeamento, né? Pode hackear inimigos, as armas dos inimigos. Hackear armadilhas, né? Até mesmo abrir portas. Aqui há códigos. Gostei dessa... Dessa iniciativa, desse tipo de... De game, né? Não joguei muito o Watch Dogs 1 e 2. Só por cima. Ok, é isso pessoal. Nossas primeiras impressões já estão ok. Vamos continuar aqui no próximo vídeo para ver o que essa história aí nos aguarda. Ok? Então sem mais delongas, até o próximo vídeo. Valeu!